Os griots africanos, citados lá por Emicida, foram os verdadeiros fundadores do que hoje a gente conhece como rap? É família, essas são as ideias que a gente vai desenrolar nesse vídeo de hoje. Então dá uma atenção, fica até o final e ó, pega rap, certo? Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de história e geografia graduado pela Unesp, certo? E hoje família, a gente vai estar fazendo esse vídeo aqui pra pegar a ref, pra pegar a referência de quem são os griots, os griots africanos citados ali pelo Emicida, certo? Eu acho que eu nem preciso apresentar o Emicida, né? Dispenso apresentações, o cara tá aí na rua, tá na correria, faz uma cota, certo? Já lançou diversos álbuns, diversas músicas com muita referência, com muita bagagem, a gente vai fazer muito vídeo do Emicida. Mas hoje a gente vai falar especificamente aí sobre os griots citados lá na música Ubuntu Freestyle, a última música, a última faixa do álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, certo? Família, só o nome dessa música, Ubuntu Freestyle. Freestyle quer dizer estilo livre, mas Ubuntu, só a palavra Ubuntu se remete a uma filosofia africana, uma filosofia de vida africana, tá ligado? Que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre Ubuntu. Mas não é o foco da aula de hoje, quem sabe aí em um próximo vídeo. Hoje a gente vai falar especificamente aí da referência quando ele cita os griots, os griots africanos, certo? Essa música, pra quem tá ligado, é aquela que tem aquela batidona, a galera vai... Pra chegar bem vilão, independente da sua fé, música é nossa religião. E ele já começa assim, nessa batida. E mais pra baixo, já logo no começo também, mas um pouquinho mais pra baixo, ele lança Eles não vão entender o que são riscos e nem que nossos livros de história foram discos, certo? Já vai pegando, ó. Nossos livros de história foram os discos, certo? Já vai pegando a visão aí. E um pouquinho mais pra baixo, ele lança a nossa frase principal aqui do vídeo de hoje, onde a gente vai pegar a principal ref, certo? Ele lança Onde o DJ comanda e manda, sabe o que faz? MCs são griots, o mic é pros capaz, certo família? Então, mano, essas duas frases vão ser importantíssimas, principalmente essa segunda, pra gente pegar a ref, pra gente pegar quem são esses griots com o MC da Compara e com os MCs. E aí, professor, qual que é a relação? O que tem a ver? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas, pra gente entender quem são esses griots, você já ouviu falar em griot? Provavelmente não, né? Então você vai pegar hoje, você vai entender hoje quem são esses griots. Mas pra gente entender o que são os griots, a gente tem que entender toda a cultura da onde eles viviam. E da onde que eles vieram, professor? Da onde que eles surgiram? Eles vieram da África Ocidental Sub-Sahariana. Vixi, aí complicou. Que negócio é esse, professor Pereira? África Sub-Sahariana quer dizer que era o sul do deserto do Saara. Simples, né? Sub-Sahariana ao sul do deserto do Saara. O Ocidental é aquela porção mais próxima do Oceano Atlântico, certo? Então é ali que foi muito mais forte a cultura dos griots. Não que não houvesse griots em outras partes da África. Havia, como há griots até hoje. Mas ali nessa região da África Ocidental Sub-Sahariana é onde foi mais forte, onde foi mais comum e mais marcante a presença dos griots. Beleza? Tá, mas e daí? Qual que é o contexto? Como que surgiram? Por que que eles eram tão importantes? Família, nessa região, eles não desenvolveram a princípio nenhuma forma de escrita própria. Depois, depois de muito tempo, lá na Idade Média, eles começam a ter contato com os árabes e começam a escrever o árabe e tudo mais. Mas por muito tempo, eles não escreveram. Por muito tempo, a cultura deles não tinha escrita. E eles, na verdade, nem se importavam com isso. Por quê? Eles não ligavam muito pra escrita. O que era mais importante pra eles, pra cultura ali da África Ocidental, era a fala. Era a oralidade. Eles valorizavam muito a oralidade, as palavras, a voz, tá ligado? Mano, é tão marcante que pra eles as palavras eram divinas. As palavras estavam ligadas com os deuses e não poderiam ser usadas em vão, tá ligado? Não é qualquer coisa. Mano, é bem quando a gente fala que Zé Polvinho passa mal, que falador passa mal. Isso, os caras já tinham essa visão aí há muito tempo. Pra eles, a palavra era divina e não poderia ser usada em vão, certo? Então, quem era portador da palavra, quem tinha a responsabilidade, a missão de levar as histórias, de levar as lendas, de levar os contos, de levar as tradições, a cultura, geração após geração, era muito valorizado. E quem era essa pessoa? Era justamente os griots, que eram os contadores de história. Os responsáveis por contar a história geração após geração. responsáveis por manter a história viva, por manter as tradições vivas, manter a cultura viva desses povos. Mano, não é pouca coisa, é muita coisa a importância do que eram os griots. Lembrando que eles não escreviam, então eles não tinham livros de história, não registravam. Toda a história era passada geração após geração pelos griots. Você já tá pegando a visão? Você já tá pegando a visão? Relacionando com as frases que eu falei? Calma lá, a gente já chega mais ainda, a gente vai pegar essa ref, mano, aí nesse vídeo de hoje. Então continua aí, fica aí, certo? Eles, além disso, além de serem contadores de história, portadores da palavra, que levavam essa palavra divina, que contavam as histórias, eles ainda usavam instrumentos musicais. Porque não era só contar, eles geravam todo um clima, geravam todo um ambiente, tá ligado? Pra aquela história ser contada, pra sentir a história mesmo. Então eles faziam sentir a história com os batucas, com os tambores, com os instrumentos de corda, geravam aquele clima, e iam contando a história, pra você sentir a história, pra você entrar dentro da história. E esses eram os griots. Família, se eles eram contadores de história, e usavam instrumentos musicais pra gerar um clima, isso era muito parecido com o que hoje a gente conhece como rap. Então muita gente vai falar que eles foram os verdadeiros fundadores do que hoje a gente conhece como rap, família. Por quê? Porque eles contavam a história, numa contação mesmo, não era muito bem cantado. Era uma música falada, eles iam falando enquanto geravam um clima em volta. Então vocês estão vendo? É bem parecido com o rap aí que a gente conhece. Então muitos vão dizer que os escravizados, as pessoas africanas que foram levadas à força, pra América do Norte, levaram essa cultura dos griots pra lá, até que um dia isso se consolidou no que a gente conhece como rap. Tá vendo? Pegou a visão aí. Então eles não eram só contadores de história. Eles eram contadores de história, historiadores, músicos, letristas, poetas, tá ligado? Os caras eram importantíssimos. Eles eram tão valorizados, pra vocês pegarem uma visão, pra vocês terem uma ideia, que pra você ser um griot, não era qualquer um que podia ser um griot, não era qualquer um que falava, ah, quando crescer eu quero ser um griot. Não era assim, família. Pra ser um griot, só se fosse descendente de griots. Só poderia ser um griot quem era nascido em uma família de griots. Então, mano, os caras eram valorizadíssimos, eram muito importantes ali nessa cultura da África Ocidental. Certo? Pegou essa visão aí? E, mano, o Emicida, então, compara eles com os MCs agora da atualidade, quando ele fala que os MCs são griots. O Mike é pros capazes. O que é Mike, professor Pedro? Mike é microfone, família. Então, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que, do mesmo modo que os griots não eram qualquer um, os MCs de hoje em dia, pelo menos os MCs bons, né, família? Não é qualquer um. O Mike, o microfone, não vai pra qualquer um. Vai pra quem é capaz, pra quem tem conhecimento, pra quem é capaz de levar essa cultura, essa cultura de antes, geração após geração, contando as histórias, gerando esse clima e entrando aí nesse mundo, certo? Então, vocês estão vendo, né? Fora que ele mesmo cita que eles não vão entender os nossos riscos e nem que os nossos livros de história foram os discos. Por quê? Porque ele tá ligado que muitas das vezes, pra gente, a gente recebe mais conhecimento nos discos, nas músicas, nos raps, do que propriamente nos livros. Até porque muitas vezes os livros não chegam pra gente, não chegam pra molecada de periferia, de quebrada, não chegam a outras fontes de informação. Muitas vezes a única fonte de informação que chega lá é os discos, é as músicas, é os raps. E isso acaba se tornando uma grande fonte de informação, de história, que vai sendo passada de geração a geração. O que torna, mano, essa rap pesadíssima e muito interessante, mano. Mano, MC ainda tá ligado, né? É um voluidaço, certo? Então é isso, família. Essa é a referência. Espero que vocês tenham pegado e gostado dessa ref aí que eu trouxe na aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, mano, compartilha, mano. Compartilha aí, porque eu acredito que muita gente não sabe ainda quem é os griôs. Ajuda a chegar aí essa ref em todo mundo, certo? Além disso, se inscreve no canal, curte esse vídeo, certo? Comenta aí, ativa o sino, faz um pico de um real pra tá ajudando nós. E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós, certo? Tchau, tchau. 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 Obrigado.